Veja agora amor Não vai dar, não vai, não vai dar certo não Não há condição, eu juro que não há Muita gente sabe que você se apaixona sem saber porquê Eu prefiro viver só Veja agora amor, o que eu fui fazer Fui brincar com você pensando talvez em me divertir Fiquei triste depois, quando me apaixonei Foi seu torto triste, falou pra mim assim, assim Não vai dar, não vai, não vai dar certo não Não há condição, eu juro que não há Muita gente sabe que você se apaixona sem saber porquê Eu prefiro viver só Veja agora amor, o que eu fui fazer Fui brincar com você pensando talvez em me divertir Fiquei triste depois, quando me apaixonei Foi seu torto triste, falou pra mim assim, assim Não vai dar, não vai, não vai dar certo não Não há condição, eu juro que não há Muita gente sabe que você se apaixona sem saber porquê Eu prefiro viver só Mas eu prefiro viver só Só, 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 só Amém.